Música No ar, o programa Bom Dia Ministro A presidenta Dilma agora, neste ano, lançou inclusive uma estratégia, um plano muito importante chamado Brasil Carinhoso, que visa entre 0 e 6 anos garantir a todas as famílias que tenham crianças na primeira infância, que elas vivam em condições que já tenham superado a situação de miséria. A miséria, ela afeta especialmente no mundo e também no Brasil, as crianças e as mulheres, especialmente as famílias em que as mulheres são chefes de família. Música Uma das principais causas que leva crianças a viverem nas ruas, a fugirem das suas casas é a violência familiar. E entre as causas que levam ao acolhimento institucional, a criança sair da família e viver num abrigo, numa instituição, ser levada a um abrigo, cerca de 40, mais de 40% estão associadas à violência dentro de casa, à violência física, sexual, psicológica e também à dependência química ou alcoolismo dos pais, que é desencadeador da violência também no ambiente familiar. Música Nós temos que romper este silêncio que existe dentro da família. Por isso, nós somos muito favoráveis, não a este nome chamado Lei da Palmada, mas a uma lei que institua no Brasil, como já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está para a redação final na Comissão de Constituição e Justiça, nós somos favoráveis a que esta lei seja instituída de forma a produzir para as crianças brasileiras o mesmo direito que existe para as mulheres. Se não pode, porque não pode mesmo bater em uma mulher, se não pode bater em um adulto, por que poder bater em uma criança? Então, é simplesmente isto. Não há uma interferência na vida familiar, não há uma atitude do Estado sobre a vida familiar, mas há uma orientação e retira-se da lei a possibilidade de castigos físicos e humilhantes, mesmo que a critério educativo para as crianças. Somos favoráveis e acreditamos que uma lei desse tipo será educativa para toda a sociedade. Música Violência sexual é o motivo pelo qual nós mais recebemos denúncias e buscas de apoio no Disque 100. Nós mobilizamos toda uma rede de proteção. O Disque 100 é um número de telefone que qualquer brasileiro ou brasileira de qualquer lugar do Brasil pode ligar gratuitamente, sete dias por semana, 24 horas por dia. Tem um plantão, são pessoas treinadas para receber a denúncia. O Brasil protege. Eu quero falar um pouquinho desse plano com essas três estratégias que nós estamos produzindo para o Brasil, que é como vamos trabalhar com crianças que estão institucionalizadas, que estão lá aguardando ou a adoção ou voltarem para casa, os adolescentes em conflito com a lei, que estão nas instituições e também o enfrentamento à violência. Um plano de ação como este prevê a integração dessas três esferas, otimizar a participação das famílias, o protagonismo dos próprios adolescentes e das crianças, as políticas públicas que já existem. Então, nós não criamos simplesmente metas a partir do nada. Criamos a partir da melhoria da escola, das redes de assistência social e das redes de saúde, que são o principal de tudo isso. No ar, o programa Bom Dia, Ministro.